Estamos de volta, hoje o papo é sobre o espectro autista. A gente estava falando no primeiro bloco a importância de se perceber, de prestar atenção na criança, porque quanto mais rápido for o diagnóstico, mais possibilidade tem dessa criança ter uma vida mais saudável, mais tranquila. É isso? É, quanto mais cedo, na verdade, o diagnóstico, melhor a gente tem a chance de começar um programa de intervenção precoce e adequado e com isso possibilitar um melhor desenvolvimento dessa criança. De ter possibilidades de aprendizado, a gente otimiza o aprendizado da criança, possibilitando que nesse período que a gente diz de máxima plasticidade do cérebro, essas informações, onde o cérebro ainda está fazendo novas conexões, se a gente puder dizer assim, a criança consiga um melhor desenvolvimento para ela das suas competências cognitivas, em várias áreas do desenvolvimento como um todo. Então, isso é essencial para o desenvolvimento da criança. A gente tem vários estudos mostrando os benefícios da intervenção precoce em termos de ganho de desenvolvimento, que a gente... O objetivo da intervenção, ela é o melhor desenvolvimento da criança dentro das suas características, digamos assim. E nesse sentido, a parceria com a escola também é muito importante, muito importante para esse desenvolvimento. Agora, qual a origem do autismo? O autismo é hereditário, é metabólico, enfim? O autismo é um transtorno de origem multifatorial, ou seja, tem vários fatores que combinados culminam nesse quadro clínico do transtorno do espectro autista. A genética é preponderante, os genes têm um papel fundamental nesse processo. Então, tem várias causas, é um transtorno de várias causas, como a gente diz, né? Que multifatorial, mas onde o gene, a genética, tem um papel preponderante aí. Ah, então, ou seja, não é possível evitar que uma criança nasça com esse transtorno? Não, não é possível. Não existe nada que se possa fazer, vamos dizer, preventivamente nesse sentido. É algo que acontece durante o processo ali da gestação, enfim, da formação do indivíduo. Não há nada nesse sentido, não. Existem mitos que cercam essa questão e que seria bom a gente falar para poder desmistificar? Sim, tem muitos mitos em torno do autismo, né? Um mito é, ah, o autista não interage. Ah, se ele interage, ele não é autista. Isso é um mito, porque autistas interagem, sim. Autismo pode ser uma interação diferente, uma interação de forma atípica, como a gente diz, não usual, mas ele interage, ele pode interagir, porque o autismo ele é um espectro, né? Então, assim, a manifestação dessas características autísticas, elas variam de indivíduo para indivíduo. Então, autista interage, autista aprende, autismo não é sinônimo de deficiência intelectual, autismo não é sinônimo de transtorno de aprendizagem. Então, nós temos autistas que estudam, que trabalham, que casam, que têm uma vida autônoma e funcional. E isso é um mito também, muitas vezes. E isso é importante, Ricardo, porque às vezes as famílias, quando recebem esse diagnóstico, isso é um momento muito impactante na vida das famílias, né? A chegada do diagnóstico, seu filho, sua filha é autista. E agora, o que fazer? E hoje a gente tem inúmeros recursos para ajudar no desenvolvimento desses indivíduos, entendendo que cada criança é única dentro do seu quadro, e que muitas têm imenso potencial de desenvolvimento, de poder chegar, aí dependendo do nível de suporte de cada um, a se desenvolver muito bem. E como é a questão da escola? Qual é o papel da escola nesse sentido? A escola é uma escola regular ou tem que ser uma escola específica? Como funciona essa questão do aprendizado na escola? A escola é uma escola regular, seguindo ali o que está na legislação da Lei Brasileira de Inclusão, onde a criança tem direito a estar na escola regular, tem direito a um acompanhante de auxiliar de educação inclusiva, ao plano educacional individualizado, com adaptação de material didático. Então, tudo isso é assegurado pela legislação para essas crianças, esses jovens na escola. Então, a escola precisa propiciar esse ambiente inclusivo para essa criança, para que ela possa aprender dentro das suas características. E essa parceria com a escola, ela é fundamental, porque, bom, primeiro que as crianças passam muitas horas na escola, e é um direito assegurado. E toda criança, todo jovem autista, ele vai precisar de algum nível de apoio, pode ser pouco, pode ser substancial ou muito substancial. E a escola precisa compreender o que é o quadro clínico do espectro autista, quem é esse aluno que ela recebe dentro desse espectro autista, por isso, muito importante o contato com a equipe que atende essa criança, de profissionais, com a família, para que essa criança possa se desenvolver no ambiente escolar, tanto pedagogicamente, quanto socialmente, porque a escola é um espaço muito importante de interação social. Então, é um lugar onde a criança tem grandes potencialidades de desenvolver a sua comunicação social, a sua interação social, e para isso, a escola precisa estar muito próxima da família e da equipe para ajudar nesse desenvolvimento, nesse contexto escolar. Então, é importante que os pais tenham conhecimento, que essa criança tenha o direito a esse apoio, para poder cobrar das instituições, fiscalizar e ficar ali em cima para que a instituição dê realmente esse suporte que essa criança tem direito. Exatamente, é um direito assegurado por lei, e por isso é importante o diagnóstico, porque com o diagnóstico a família passa a ter acesso a esses direitos, e sem o diagnóstico não. E isso aflige muitas famílias, porque sabe que o filho é autista, tem todas as características, mas às vezes tem uma demora muito grande em conseguir um laudo médico para poder ter garantia dos seus direitos. Agora, uma pergunta que me vem na cabeça aqui agora, que eu não fiz no início, é quando eu percebo aqueles sinais que a senhora falou, essa criança não me olha nos olhos, ela não aponta, ela não interage, e aí eu desconfio que essa criança pode ter um transtorno de espectro autista. O que eu, enquanto pai, nesse momento, tenho que fazer? O que faço agora? Porque eu imagino que os pais, nesse momento, devem ficar assim, sem chão. É possível que isso aconteça. O que esse pai deve fazer, que essa mãe deve fazer nesse momento? Então, a recomendação é que mesmo sem um diagnóstico formal, nessa idadezinha, até dois, três anos, mesmo que ele não tenha um diagnóstico formal, mas que haja uma suspeita do quadro clínico, que essa criança inicie um programa de intervenção precoce, baseado em evidências científicas, para que a gente possa trabalhar na estimulação do desenvolvimento. Em paralelo, se busque por esse diagnóstico, essa avaliação diagnóstica, é com um médico especialista, pode ser um neurologista infantil, um neuropediatra, ou até mesmo um psiquiatra da infância. E na dúvida, converse com o pediatra da criança para fazer esse encaminhamento. Isso é uma coisa muito importante, porque as crianças pequenas, elas estão frequentemente nos pediatras, nas consultas de rotina. Então, se a gente pudesse ter, nessas consultas de rotina, um protocolo de rastreio dos sinais, a gente ajudaria também muito as famílias nessa detecção cada vez mais precoce, e no melhor encaminhamento e orientação. Porque os pais têm muitas dúvidas. E esse momento inicial é muito importante para o esclarecimento dessas dúvidas, e para ajudar esses pais aí nessa busca pela melhor intervenção. E é importante que esses pais assumam o problema de frente e não tentem ignorar, tipo, querer fugir da realidade. Eu acho que isso deve também ser algo que deve acontecer, de repente, pais que não querem encarar a realidade e que querem fugir de que aquele filho tem algum problema por causa da que está tendo aquele tipo de comportamento ou esse e ignora. Então, é importante que os pais tenham essa consciência que não devem ignorar e que devem procurar ajuda. É, a negação diante de um diagnóstico, de um suposto diagnóstico, ela é bastante frequente, para lidar com os desafios dessa condição neurodiversa, que é o transtorno do espectro autista. Mas é importante os pais entenderem que quanto antes essa intervenção iniciar, melhor para o desenvolvimento da criança. Mais chances ela vai ter de ter um desenvolvimento mais pleno. Agora, assim, há casos de pessoas adultas que se descobrem autistas. Como que uma pessoa adulta, ela pode chegar a essa conclusão, ela pode chegar a essa conclusão? O que eu sinto é o transtorno do espectro autista. Como que essa pessoa pode perceber isso, essa pessoa adulta? Então, o diagnóstico na vida adulta tem sido cada vez mais frequente, Ricardo, porque o autismo virou diagnóstico lá nos anos 80, que ele entrou como uma entidade nosológica de diagnóstico. Então, a gente vê quantos adultos não temos, que são autistas e que nunca tiveram a possibilidade de se chegar a um diagnóstico. E o diagnóstico do autismo na CID, ele entra como autismo infantil. Então, assim, a gente também está numa evolução do próprio conceito do diagnóstico. Então, não tem sido incomum, pelo contrário, o diagnóstico na vida adulta. E muitas vezes, os próprios pais, quando recebem o diagnóstico do filho, fazem um retrospecto e falam, mas eu era assim, eu era muito parecido. E aí começam a ver a sua história se repetindo um pouco ali e buscam essa avaliação. Então, a avaliação no adulto, ela é possível, ela é viável. Também se procura um profissional especialista, um psiquiatra que vai fazer uma avaliação adequada. Temos instrumentos para avaliar, né, também esses sinais no adulto. Mas, como é que vai se manifestar no adulto? Dentro daqueles critérios que eu comentei. Prejuízos na comunicação social e interação social em múltiplos contextos e um padrão restrito e repetitivo de interesse, de atividade. Então, por exemplo, é um adulto que tem dificuldade, vamos dizer assim, de uma maneira simples, tá? Uma dificuldade importante na interação, na comunicação com o outro. Tem um hiperfoco de interesse que só fala sobre aquele assunto. Se não for aquele assunto, não consegue estabelecer uma conversação. Então, isso, por exemplo, poderia caracterizar. Agora, o ideal é no adulto, suspeitando, né, que ele busque uma avaliação com o especialista também, porque é possível, é possível e é importante. Muitos adultos diagnosticados na vida adulta relatam como foi importante para eles conhecerem quem eles eram, né, ter consciência de que eles são autistas e com isso melhorar a sua própria qualidade de vida. Agora, falando de uma maneira bem popular, assim, tentando buscar uma forma para que isso fique muito claro, o autismo seria, assim, uma pessoa que vive num mundo paralelo, que ela vive num mundinho dela, é isso ou isso é preconceito? Isso é um mito. Esse é um dos mitos que a gente falava, assim, não é que ela vive num mundo dela, ela pode parecer para quem está de fora, né, pode dar essa impressão, mas não é, não é isso. Ela tem uma, é uma forma diferente de estar no mundo, de interagir com o mundo. Então, a gente pode ter, por exemplo, autistas que não olham no olho, para você hora nenhuma, como a gente está aqui numa conversa, mas que está prestando atenção em tudo e que te responde mesmo sem olhar nos seus olhos. Entende? Ele não está alheio ao mundo, ele não está num mundo paralelo, ele está aqui e agora, só que de uma maneira diferente, atípica, neurodiversa, daquela que a gente chama dos neurotípicos, né, daqueles que não são autistas, não são neurodiversos. Mariana, chegamos ao final, muitíssimo obrigado pela tua participação, pelas informações que você trouxe aqui hoje, são informações extremamente importantes e que eu creio que podem ajudar muita gente. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, obrigada mais uma vez. A você de caso, muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro. Eu te espero.